Sabe aquela coisa bem científica de inteligência artificial dentro de um ser humano? Já não existe mais a alma dele ali, mas existe um chip dentro daquele ser humano que com toda a tecnologia e desenvolvimento tecnológico pode comandar através de sensores da própria química do corpo um corpo humano. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta sensação? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de ter sido da construção? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Um dos tempos que a gente comentou aqui, Rabino, que me veio à mente aqui falando sobre o final dos tempos é esse avanço não só da tecnologia como da ciência também. e a gente vê diversos estudos de pessoas tentando acabar com doenças lembrou que você ia perguntar? Se eu só terminar essa pergunta aqui e você faz a sua. Acabar com doenças como câncer ou outras ou pessoas tentando fazer uma regressão da idade, né? Pessoa que é mais velha, tentando ficar mais nova. Só acredita que nesse final dos tempos que a gente está vivendo aqui o ser humano ele vai conseguir atingir, vou dar um exemplo o ser humano vai, o cara mais, o mágico ali, o Elon Musk, sei lá ele vai conseguir não morrer mais ter uma caixa das pessoas que consigam sobreviver ficar ali entre elas se replicando ou não morrer por doença esse tipo. Só acha que a ciência ela pode evoluir a esse nível? ou isso também ser uma afronta contra Deus ou algo do tipo? Eu acredito que essa é a fronteira essa é a fronteira é o limite aonde o ser humano pode chegar eu não acredito que ele possa passar disso por quê? Por quê? Eu vou te dizer o que realmente nos caracteriza como ser humano é a nossa limitação nosso poder em relação à vida então assim como está escrito que a Deus pertence aos livramentos de morte no Salmo então assim o poder da vida e da morte está na mão do Criador Deus tem dado à humanidade conhecimento e isso tem sido provado através do desenvolvimento tecnológico todo o avanço tecnológico, científico aonde o homem pode chegar olha o que a gente já conquistou como ser humano a gente pode ver o macrocosmo e o microcosmo a gente conseguiu desenvolver uma coisa chamada microscópio a gente consegue ver o mundo bacteriano do vírus a gente consegue com isso ajudar a gente mesmo a se preparar, a se vacinar ou seja, a produzir remédios contra vírus bactérias ou seja, o nosso avanço tecnológico que é tudo dentro de uma permissão divina claro chegando à questão de transplante antes do transplante a gente conseguiu chegar ao conhecimento de tipagem sanguínea e fator RH ou seja, compatibilidade de genes ou seja, quantas vidas foram salvas através desse conhecimento que hoje dá transfusão de sangue doação de sangue, de plasma ou seja, quantas pessoas ou seja, o avanço tecnológico ajudando, melhorando a vida do ser humano na Terra e a gente vai e continua hoje se pode fazer uma operação em um bebê ainda dentro do ventre da mãe se faz uma operação de coração no feto então assim, são coisas tão grandes que Deus vai dando a capacidade ao homem de fazer agora, quando a gente chega na fronteira da vida e da morte com todo o poder tecnológico quantas pessoas estão numa cama, num respirador ali, em coma não morre, não vive porque existe uma máquina funcionando mas se Deus decretar a morte dela apenas o corpo está sendo mantido com oxigênio pois a alma não está mais ali entende? o perigo disso é o que pode vir a habitar nesse corpo sabe aquela coisa bem científica de inteligência artificial dentro de um ser humano? já não existe mais a alma dele ali mas existe um chip dentro daquele ser humano que com toda a tecnologia e desenvolvimento tecnológico pode comandar através de sensores da própria química do corpo um corpo humano então assim, daqui a pouco a gente está tendo uma pessoa que já não é mais ela é um ciborgue essa realidade a gente não está longe dela por conta da inteligência artificial então a gente está vendo a gente está na fronteira da inteligência artificial em robôs literalmente robôs, máquina e uma mente inteligente que pode pensar que pode calcular que pode hoje mesmo eu conversei com uma pessoa do exército aqui e está falando comigo sobre o perigo que a gente já está chegando na fronteira disso isso não vai demorar muito aonde o exército já não vai ter mais aquele contingente de gente servindo para ir na linha de frente quem vai é robô e o soldado ele só controla o robô com isso você não tem morte você não tem gasto com viúva você não tem gasto com a família um robô foi destruído você conserta um robô pode fazer cálculos ele pode saber calcular aonde está o inimigo que tipo de arma ele está usando qual é o tipo de arma mais efetiva o que ele pode fazer a hora que ele pode chegar que ele pode sair ou seja existem as probabilidades que nós como seres humanos podemos também ter tudo isso mas nós somos afetados toda a nossa capacidade de controle é afetada pela emoção o robô não tem emoção só lógica por isso ele é mais efetivo por isso ele é mais funcional nós deixamos de ser efetivo e funcional por causa da nossa emoção da nossa alma agora um corpo um robô não tem alma ele tem comandos agora você imagina esses comandos sendo guiados por espíritos malignos que aí é a outra fronteira você imagina o dragão a gente está falando de satanás claro do reino das trevas dominando toda essa tecnologia então assim a gente está nessa fronteira agora eu volto a dizer eu não acredito que por exemplo uma pessoa ela está ali para morrer e não conserva ela agora dentro desse computador não acredito nessa situação porque realmente a gente está falando de alma memórias é uma coisa ter memórias ali a gente pode chegar nesse limite mas eu não acredito que ultrapasse a fronteira da doação da vida do determinante da vida e da morte você entende porque realmente é um status de divindade que o ser humano não vai alcançar nunca isso não vai alcançar 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 não vai alcançar